Pela primeira vez desde que o projeto de ressocialização por meio da arte foi implantado em Porto Velho, o espetáculo Bizzarros é apresentado dentro das unidades prisionais. Uma oportunidade inclusiva de levar a arte feita pelos próprios reeducandos, criada a partir de suas próprias histórias, provocando uma identificação. O projeto tem o apoio do Judiciário de Rondônia e a reportagem é de Simone Norberto. O palco foi trocado pelo pátio onde se tomou banho de sol. A iluminação, geralmente cheia de efeitos, agora é natural, mas não menos interessante. O cenário, montado dentro do presídio feminino de Porto Velho, Rondônia, impressiona a plateia, formada por internas da unidade. O espetáculo Bizzarros, resultado de um projeto de ressocialização por meio da arte, que desde 97 vem transformando vidas, volta a fazer diferença e a provocar reações positivas. A cada cena, elas se surpreendem com a situação que podem ser comuns às vividas por elas. Trajetória de vida, envolvimento com o crime, reflexão sobre as relações familiares. Temas como sonhos, frustrações e como a sociedade lida com a ressocialização fazem parte da peça. Risos, comoção, aplausos. Para quem cumpre pena e vive a mesma realidade, a identificação é maior. Foi ótimo a gente participar, para a gente ver que nem tudo está perdido, porque é raro acontecer essas coisas assim com a gente e dá para a gente refletir o que eles passaram e estão repassando para a gente. É uma esperança que dá o nosso coração a todas nós que se encontramos reclusas, que temos uma família, que temos filhos. Para mim representa uma grande responsabilidade, de poder estar passando a mensagem para as pessoas que eu posso mudar através do teatro, através das oportunidades que é criada, que é proposta para a gente, que através de falar das nossas dores, isso traz cura para a gente. Um trabalho de sensibilização e de conhecimento, para que outras pessoas enxerguem esse projeto de ressocialização, esse projeto de sensibilização, envolvendo também a cultura. A proposta de levar bizarros até os presídios é estendida a outra unidade, na qual, para alguns dos componentes do elenco, foi onde tudo começou. As audições de bizarros começaram aqui mesmo, dentro da unidade prisional Vale do Guaporé. Desde a reestreia do espetáculo em abril deste ano, várias apresentações foram feitas, sempre com muito impacto para o público. Mas esta é a primeira vez que se apresentam em unidades prisionais. Uma oportunidade de espelhamento das histórias de vidas encenadas pelos atores. O espaço é adaptado, mas a força do espetáculo prende atenção. Como não se emocionar com situações muitas vezes já vividas pelos próprios espectadores? E assim, bizarros, mais uma vez, cumprem seu papel, de trazer à tona alternativas mais eficientes de reintegração com a sociedade. Está mostrando a realidade. Isso é a realidade no Brasil hoje, não é só aqui em Rondônia, não é só em Porto Velho. A realidade em todo o país. É uma mãe que luta para criar o seu filho, que muitas vezes não tem condições. E o filho está vendo que a mãe está passando e vai correr atrás de um modo errado, que é no crime. E aí acaba ou morrendo ou acaba dentro de uma prisão. Para a gente estar falando da nossa história, do nosso cotidiano, não é uma coisa fácil, entendeu? É uma coisa muito íntima da gente. A gente está compartilhando. Mas isso para mim foi como se fosse um processo terapêutico. E eu passando por esse sistema penitenciário, eu não saberia como é que seria a minha reintegração na sociedade de novo. Com as ferramentas que a CUDA vem proporcionando da gente, a gente pode se redescobrir. A sensação é que eu estou dentro do contexto. Bizarros parte deste contexto, desta realidade. Fazer com que o espetáculo aconteça dentro das unidades, de certa forma, e sentir que surte um resultado, mobiliza, tem os impactos, sensibiliza. Eu volto para a sociedade mais tranquilo com o espetáculo.